A Polícia Civil do Estado de Goiás, em parceria com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Planaltina, cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um homem que estava descumprindo as normas da medida protetiva de urgência. Olha, as medidas foram requeridas pela vítima em junho. Segundo essa mulher, o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento de cerca de 20 anos. Ele que estava proibido de chegar perto dessa mulher, de ter algum contato, mas infelizmente continuou importunando ela pelas redes sociais, ameaçando. A vítima então registrou mais uma ocorrência e agora o agressor está à disposição da Justiça. Essa é mais uma daquelas histórias que a gente torce para ter um final feliz.